Salve galera, firmeza, conferindo aqui a nova atualização do Drive Jobs né, dá uma liga aí ó, novo carro foi a Fiorini, já comprei ela já, veio 6 cidades novas se não me engano, vamos ver aqui, tem mais carros novos também ó, caminhão novo, não sei se veio ou não, esse caminhão aqui já tinha né, botão também já tinha esses aí já, vamos ver aqui ó, esse carro aqui é novo tá, esse carro aqui é novo, dá uma liga aí ó, esse aqui também é novo tá, Maróquia Zona V6 Bruta, aí ó, então veio o que, 3 carros novos né, aí, 3 carros novos top, só que voltou também um chat de voz, mas eu não consigo gravar mano, gravar e falar ao mesmo tempo, então eu tenho que narrar o vídeo infelizmente, o gravador não suporta, já baixei mais de 5 mil gravador, nenhum prestou cara, é brabo né, o chato é isso aí, o chato de voz no jogo né, pra gente que é YouTube que grava não sei lá, estraga tudo né, pronto galera, tamo aqui no jogo já, aí a Fiorini Zera, consegui comprar a Fiorini, só se eu tinha dinheiro, ela tinha um dinheirinho junto já, a Fiorini tá custando 35 mil, uns quebrados aí ó, Fiorini Zera hein, eu vou não conversar o do grupo aí, eu tava conversando com o pessoal de boa, mas só que o gravador não, não, não suporta cara, ele não, ele não grava de jeito nenhum, já baixei vários e vários gravadores de tela, nenhum dá certo não, então o maior desistir né, dá uma liga aí ó, quem quiser atualizar o jogo mano, só na descrição que tá fazendo sua atualização, aqui nós vai fazer o racha de Fiorini hein, o racha de Fiorini, olha quem vai ganhar, se é Fiorini, se é Ronda Civic tá, aí ó, o bonde da Fiorini aí ó, Fiorini preta, Fiorini vermelha, Fiorini azul, Fiorini branca, olha aí ó, eu e a Azul saí embuchado hein, eu e a Azul saí embuchado aí nesse racha insano ó, olha aí ó, Fiorini azul tentando me buscar hein, a Fiorini azul tentando me buscar, fez 6 cidade nova cara, realmente a cidade tá top, uma coisa que eu não, desde que o jogo lançou cara, tem que dar uma maiorada na jogabilidade cara, como pra você girar o carro, fica meio que travada, eu percebi que o jogo também tá travando no meu celular, mas que o jogo ficou um pouquinho pesado, antes rodava de boa, não me acostumei de jeito nenhum com o controle do carro desse jogo cara, o mapa do jogo, os carros né, agora o controle mesmo, eu não curto muito não, tem que dar uma maiorada boa nos controles né, acabei saindo fora da rodovia ali, Ronda Civic passou a milhão ó, caí na vala ali ó, deu ruim hein, deu ruim, aliás a passagem de água né, que não choveu, ó ó, Fiorini branca passou a milhão véi, eita, azul perdeu o controle né, Fiorini azul perdeu o controle ali ó, deu trave ali, não foi deu trave, se vocês curtirem esses vídeos aí mano, só que eu gravo esse jogo, o cagajamento tá bem ruim, eu acabei desistindo dele, é um trabalho pra gravar o vídeo do jogo, tem que sair narrando depois né, aí fica fraco né, aí ó, a roça aqui ó, que é meio que um desviozinho, pensei que era uma roça, mas o inscrito falou que tem uma roça nova tá, talvez eu gravo um vídeo na nova roça lá, sei lá, indo pra roça com outro carro diferente, então com caminhão, com verdureirozão, já pensou, desceu um camboio top na roça, aí ó, a interna da Fiorini realmente tá top né, as câmeras em primeira pessoa, o giro do volante, retrovisor realista, tem que dar uma arrumada só mesmo no negócio do controle do carro, não, cara, maiorou o controle do carro, o jogo vai dar outra, outro visual no jogo né, dá um liga aí ó, ó aí, vem aqui nóis, vem com nóis, brequei de vez ali ó, filhinho de branco, não conseguiu frear, acabou batendo, e o valor dos frete mano, eu peguei um frete aqui de 3.500 cara, eu fiz mais de quase uns 5 frete velho, você anda muito, gasta tanto combustível, o valor dos frete é muito barato, tá ligado, então isso aí que deixa a desejar também cara, é chato, você pega um frete, você gasta tanto de combustível, você anda longe né, chega na cidade, tem que tá rodando, roda aqui, roda por lá, roda aqui, roda por lá, e ainda mais, e o valor né, o valor bem pouco, pagamento bem pouco, pouco, pouco mesmo né, vamos dar um circuito por aqui ou não, aí ó, segura hein, eu pensei que ia passar alguma, eu pensei que era uma roça, meio que um desviozinho para você fazer, olha, dá atenção aí na roça, ali tem a rodovia, na rodovia, brincadeira vai ficar da hora hein, na rodovia vai começar o racha ali, tem acesso da rodovia né, libera a rodovia para nós meu filho, que não vai botar para gerar né, bora a Honda Civic, bota pressão Honda Civic, bota pressão meu parceiro, olha aí ó, chama hein, fui aqui atrás para conseguir filmar o pessoal, essa é a corrida maluca aí, corrida quanto tempo né, em busca do ouro, em busca da prata, ó, azul passou milhão ó, azul passou milhão ó, cortar a Fiorini em branca, cortou, cortou, ultrapassou a Fiorini em branca, eu perdi o controle, perdi o controle, perdi o controle, perdi o controle da Fiorini, rampei por aqui ó, motorista aqui é doido meu pai, motorista aqui é doido, olha aí ó, vamos pegar descendo, esse rio aqui é novo também cara, acho que é o rio, a extensão do rio para a G1 né, na placa ali passou rápido, eita, mano deu trave no rio mano, deu trave no rio, avando correio, avando correio e levando vários carros mano, arrastou geral hein, esse rio aí tá top né, a extensão desse rio aí ó, lá em cima tem um posto ó, dá um ligo no rio aí ó, tá da hora, tá da hora, tá da hora né, esse nova cidade, seis cidades novas né, é verdade, quase assim que são de seis mapas novos né, atualização bem completa, é, com mapa novo né, que é seis cidades novas, os carros novos também, a volta do chat de Rói né, que quebra a vida dos YouTube que gravam o jogo no celular né, segura ó, ali em cima tem um posto ó, nosso pessoal se emparaçou bonito ali hein, geral se emparaçou bonito hein, deixa o like mano aí mano, ajuda no likeão, se for novo no canal se inscreva, ótimo início de mês para nós né, ótimo início de semana também, e a atualização do Reb clássico tá chegando tá, daqui para o dia 7 vai sair, na minha opinião pode ser que saia sexta-feira né, atualização do Rebaixada Elite Brasil clássico né, é o personagem Cleitinho Polícia, a nova Silverado, em altas melhorias, o Seb falou mano, que já postar outro spoiler aqui, para a atualização sair né, do Reb clássico, então bora aguardar ele postar esse spoiler né, eita, acabei caindo na vala ali ó, a base da PRF, que da hora, esse aí é novo também que veio ó, então liguei na base da PRF aí ó, vamos parar aqui para uma foto ó, base da PRF, mas a cidade que nós pegamos aqui, esqueci, acho que é Pico né, é, acho que é do Ceará se não me engano velho, a cidade de Picos do Ceará, é Ceará ou é outra cidade, nem lembro velho, acho que é Ceará se não me engano, que nós começou em Recife, de Recife nós pegamos essa carga para essa cidade aí ó, base da PRF ó, e no jogo também cara, falta uma câmera de print né, o criador do jogo mano, tem que dar atenção para quem grava o jogo né, porque é o YouTube cara, quem faz o jogo ter o engajamento bom né, para o jogo ter sucesso, não adianta velho, então tem que dar essa atenção também cara, colocar uma câmera de print, para a gente clicar na câmera, nessa câmera aí, e sumir todos os botões da tela, que o criador do jogo só dá atenção mais para os canais mais grandes né, manda um APK lá com o dinheiro infinito, tudo certo, os caras gravam, bota um efeitozinho no vídeo, já era, faz o vídeo lá, já foi, agora quem é, os outros né, que se ferram, aí é complicado, porque a gente acaba largando o jogo de mão, porque tem que dar uma atenção cara, esses jogos aqui estão chegando tudo agora, quem ajuda os jogos é os YouTube, não tem como correr meu filho, quem faz o jogo ser conhecido é os YouTube, então eu quero te dar uma atenção, coloca uma câmera de print, tá ligado, clicou na câmera, sumiu todo o botão na tela, você quer tirar uma print, é o nome de todo jogador no lado da tela, embucha tudo, aí fica meio chato, tá ligado, realmente a cidade está um top né, os carros tem que melhorar só o negócio da jogabilidade dos carros né, esse controle do carro deixa a desejar, mesmo mexendo na sensibilidade, é brabo né, vou fazer entrega ali com a Fiorino, eu fiz se eu não me engano, foi uma, foi uma mais de 5 entregas aqui velho, mais de 5 entregas eu fiz aqui, eu bati no paridão ali ó, fiz mais de 5 entregas aqui, chegou no final, no final eu ganhei 3.850 velho, aí é brabo né, não podia ser 10 mil, então tá, o valor diferente né, ó Fiorino Branca passou 1 milhão, quase dava a trave, e é isso aí mano, finalizou o vídeo por aqui, deixa o like, deixa também o comentário, se for novo no canal se inscreva aí, tá na descrição o jogo, se você quiser atualizar ou baixar né, só marcha aqui e voa, essa parte aqui ó, montanha zona ali né, um barrancão top, e é isso, falou, valeu, fui, marcha aqui marcha, aparecendo dois vídeos na tela, só escolher um vídeo desse, continuar assistindo o vídeo no canal, mais diferenciado, até 7 da noite moro, marcha aqui marcha,